Olha, um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Municipal de Cruz para investigar a morte de um argentino na Praia do Preá. Vai vendo aí. O argentino é esse aí. Rodrigo Manuel, 33 anos de idade, ele foi agredido a pauladas há uma semana. Ele chegou a ser internado em um hospital, mas morreu no sábado, dia 7. O velório e o sepultamento da Argentina aconteceram na última segunda-feira na Praia do Preá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Rodrigo, que já morava no Ceará, estava em um bar quando teria se envolvido em uma confusão. Durante a briga, ele foi agredido, levou a pior e foi, infelizmente, a vítima de tudo isso. Não sei se foi o causador da briga, mas o fato é que ele levou a pior. A polícia está investigando.